É, meus amigos, o ano de 2022 se aproxima e com ele, novidades virão principalmente acerca do filme de Mortal Kombat. Sim, nós fizemos vídeo aqui no canal já tem algum tempo do nosso querido Todd Garner postando coisas no seu Twitter que indicam que ele está voltando a trabalhar na franquia. O Liu Stan, que é o ator que faz o Cole Young, também fez uma postagem ali indicando que ele estaria de volta aos trabalhos também para uma sequência de Mortal Kombat 2021. E agora nós tivemos mais duas coisas aqui que eu preciso mostrar para vocês do Todd Garner e do Liu Stan que indicam um anúncio breve, próximo de uma sequência de Mortal Kombat 2021. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês, a gente vai trocar uma ideia e obviamente eu vou dar a minha opinião a respeito disso aqui também. Saudações, Delisa, sou Caio Nobre e vamos lá para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Já aproveita aí para poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E rapidinho, para quem tem me perguntado aí sobre o nosso querido Alanius nos comentários dos vídeos, só digo uma coisa, aguardem. Aguardem que o retorno está próximo. Então vamos lá, meus amigos. Olha, eu sei que tem muita gente aqui no canal que detesta o filme, acha o filme um lixo, Mortal Kombat 2021. Mas, como nós já discutimos várias vezes aqui, cara, não tem como. Ele lucrou, ele encheu os bolsos da Warner e vocês sabem como é que a empresa é, né, mano? Se der um lucrinho para os caras, eles vão sim querer fazer mais uma tentativa para poder ver se eles zangariam um pouco mais de grana e até mesmo dar uma subida a mais no seu HBO Max, já que o Mortal Kombat 2021 fez bastante sucesso nessa plataforma também. Trouxe muita gente para ela que se tornaram assinantes e ficaram por ali. Então, por mais que o filme tenha nos decepcionado pra caramba em muitos aspectos, a gente pode sim esperar uma sequência acontecendo, pelo menos eu acredito, né? E nos resta torcer para que eles não façam uma cagada ainda maior em outras coisas que eles irão abordar ali, tal qual eles fizeram no Mortal Kombat 2021. Mas, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, para a gente poder começar a discutir essas coisas que estão acontecendo e essas postagens recentes de Todd Garner e Louis Stenn. Primeiro de tudo, galera, deixa eu dar uma contextualizada para caso você não tenha visto o nosso último vídeo falando sobre o filme aí, uma possível sequência e tudo mais. No dia 1º de dezembro, como vocês podem ver aqui, o nosso querido Todd Garner fez essa mudança da sua foto de perfil, colocando essa foto do filme. Um pouco depois, no mesmo dia, ele colocou o pôster do Mortal Kombat 2021 e aí ele mandou um Let's Go. E aí, um pouco mais acima aqui, ele deu uma retweetada em algumas postagens de algumas pessoas e tudo. E nós tivemos essa foto aqui também no dia 1º de dezembro, que o Todd Garner postou falando o que eu perdi. E esse cenário aqui, se vocês bem se lembram, é aquela caverna lá que eles transformaram em Templo do Raiden no Mortal Kombat 2021. E aí, seguindo um pouco mais, ele fez mais alguns retweets aqui acerca de Mortal Kombat, esses bonecos aqui também e tudo. E ele finalizou com esse Now Back to Work. Agora, de volta ao trabalho. E aí, passou-se um tempo, ele ficou sem postar algumas coisas assim, digamos, relevantes e que poderiam ser pistas aí de um novo filme que estaria a caminho, estaria em produção e tal. E aí, rapaz, no Natal agora, ele fez uma postagem, que eu já vou pular pra ela aqui pra vocês darem uma olhada, que foi isso daqui, pessoal. Deixa eu até traduzir aqui. Aqui não traduziu não, que esquisito, mas tudo bem. Ele mandou aqui, ó. Feliz Natal todo mundo. Estou sentindo boas notícias no horizonte. Ele aproveitou essa oportunidade aqui, que foi o dia 25 de dezembro, como nós podemos ver ali a data da postagem, pra poder mandar um Feliz Natal pra toda a sua comunidade no Twitter e dar mais uma palinha pra gente falando que boas notícias estão por vir, rapaz. Coisas que tá vindo aí no horizonte, quem sabe até no início do ano que vem. Mas isso daqui já nos deixou ainda mais com a puga atrás da orelha. Aquelas postagens anteriores que eu acabei de mostrar já são fortes indícios, sim, que eles estão trabalhando na produção de um próximo filme do Mortal Kombat aí. Quem ainda não viu o nosso vídeo, onde nós comentamos com um pouco mais de detalhes sobre essas postagens, eu vou deixar aqui no card no final do vídeo. É só você clicar quando terminar de assistir esse vídeo aqui, que vocês conferem lá também, beleza? Mas aí, vamos para alguns pontos aqui, que eu não cheguei a mostrar nesse último vídeo também, que saiu logo depois que eu fiz a gravação. Depois do Todd Garner, nós tivemos aí o nosso brod, Lil Stan, que faz o personagem Cole Young, que eu sei que tem muita gente que não gosta, eu também não gostei, não precisava desse personagem. A gente falou isso na nossa análise do filme aqui, com spoilers pra vocês, entendeu? E logo depois do Todd Garner, nós tivemos essa postagem que está aparecendo na tela aqui agora pra vocês, do nosso querido Lil Stan postando aqui, ó, Back to Work, com essa jaquetinha bastante sugestiva, com o símbolo do Mortal Kombat aparecendo, entendeu? Isso aqui foi uma outra pessoa que pegou essa foto dele, retweetou e tal, e falando que mal pode esperar pelo número 2, ou seja, pelo Mortal Kombat 2, eu acredito. Já que essa postagem dele aqui, com esse símbolo do Mortal Kombat, indica novamente que eles devem estar sim em fase de produção desse novo filme, entendeu? E aí, meus amigos, nós tivemos mais uma postagem do nosso querido Lil Stan aí, que está aparecendo aí agora na tela pra vocês, onde um cara mandou pra ele perguntando o seguinte, ó. Eu fico imaginando qual será o seu próximo filme que irá sair no ano que vem. E aí ele foi e marcou o Lil Stan, como vocês podem ver aqui e tal. E aí, rapaz, o nosso querido Lil Stan foi lá, pegou essa postagem do cara e fez questão de responder falando o seguinte, ó. Fistful of Vengeance, About Fate, colocando eles em número 1 e número 2. E aí no 3 e no 4, rapaz, ele colocou, não anunciado ainda e iremos ouvir notícias em janeiro. Ou seja, tem um projeto secreto aí que ele está trabalhando, que a gente provavelmente vai ouvir notícias dele agora nesse mês de janeiro, passado as festas e tudo mais. E juntando isso daqui com o que o Todd Garner postou ali de Feliz Natal e sentindo que boas notícias estão vindo aí no horizonte e tudo. Eu vi muitas pessoas da comunidade quando viram isso daqui e casaram com esse post do Todd Garner no Natal, falando que a gente pode sim ter uma confirmação de produção do filme do Mortal Kombat, a sequência no caso, né, já em janeiro. Não vai ter trailer nem nada disso não. É simplesmente uma confirmação dos caras de tipo, ó, é verdade sim, a gente estava fazendo uns teasers pra vocês aí nos últimos dias, mas nós estamos produzindo sim um novo filme do Mortal Kombat, sequência de Mortal Kombat 2021. Porque trailer, essas coisas assim, não vai ter por agora, cara. Eles devem estar numa fase bem inicial de produção ali, não sabemos em que pé está, o Todd Garner anunciou não faz tanto tempo aí que ele voltou a trabalhar, então pode ser que eles simplesmente anunciem que sim, o filme existe e está em produção e eles devem falar um pouco mais em que ponto que está, sobre uma possível janela de lançamento, quando é que a gente pode ver um trailer e tudo. Eu só sei, meus amigos, que tudo isso daqui realmente nos leva a crer que a gente vai ter sim uma sequência de Mortal Kombat 2021 acontecendo. Por mais, como eu disse lá no início do vídeo, que a gente não tenha curtido certas coisas no Mortal Kombat 2021, por mais que muitos tenham achado o filme uma porcaria mesmo, um lixão e tudo aí, como dizem nos comentários e tal, não tem como, cara. A Warner, ela ganhou grana com o filme, com o primeiro no caso, né, e eles vão produzir sim uma sequência para poder encher os bolos mais dinheiro, porque os caras são assim, né, rapaz. E só nos resta torcer aí, porque eles vão trazer Johnny Cage, entre outros personagens que acabaram não aparecendo nesse primeiro filme e a gente deve ter também o torneio. E tudo indica que, com base no que eles falaram no decorrer desse ano aí, após o lançamento de Mortal Kombat 2021, o Johnny Cage, ele deve ser um dos pontos centrais, um dos personagens que vai ter maior destaque, vamos dizer assim, nesse próximo filme, até porque eles estavam procurando um ator de peso para poder interpretar o personagem. Então isso já dá uma pontinha assim, bem leve, bem distante ali no horizonte, sabe, de esperança. Vamos aguardar aí, pessoal. Não tem como, eu acho que vai acontecer mesmo. Eu acho que o Leo Sten e o Todd Gardner não estão jogando essas dicas para a gente aí nas suas redes sociais à toa, entendeu? Então vamos aguardar, pessoal. Vamos aguardar aí. E à medida que for saindo notícias, claro que a gente vai trazer aqui para vocês no Meia Lua para deixá-los muito bem informados, pessoal. Comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês com relação às postagens recentes aí de Todd Gardner e Leo Sten. Se vocês acham que esse anúncio pode acontecer em janeiro mesmo, eles simplesmente confirmarem só que eles estão trabalhando sim no filme. Nada de imagens ou então trailer ou qualquer coisa do tipo. Não, é só eles falarem, ó, estão sim trabalhando na sequência de Mortal Kombat, beleza? Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a edificação dos próximos vídeos, galera. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais e vamos, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho